Oi pessoal, tudo bem? Uma passada rápida aqui na introdução desse vídeo, só pra avisar vocês que todos os episódios da série da Disney terão duas versões. A primeira versão é uma versão normal, só com as imagens que eu consegui gravar da viagem. E eu gravei também uma versão 2, que tem as mesmas imagens, mas está acrescentada aí dicas e coisas que a gente viu e tudo que eu não disse no vídeo. Então, se você quer assistir a versão pequena, a normal, só com as imagens, é só continuar assistindo esse vídeo. Se você quer assistir a versão completa, onde eu dou todas as informações, dicas e converso bastante com vocês, é só clicar no quadradinho que vai aparecer aqui embaixo, tá? Ah, lembrando que a versão completa eu vou falar bastante, vou dar dica, então se você está querendo planejar a sua viagem, principalmente com criança e quiser saber bastante informação, assiste a versão completa. Então é isso, escolhe o vídeo que você quer assistir, não esquece de dar um like e vamos lá! Bem-vindo a Irlanda, com chuva! Agora a gente está tomando café... Mostra o lugar com ele... Aqui é aqueles negócios igual... não precisa pôr um negócio no meu nariz, não. Não precisa pôr um negócio no meu nariz, não. É igual o que a gente vê em filme, que tem aquela mulherzinha que vem com... Aí eles comem panqueca, com ovo... O cardápio já foi, senão dava pra você. Vem salsicha... Brico... E até mesmo. Quando chegar o prato a gente manda. Leite em sachê. Sachê que chama? Como chama isso? Olha, chegou o prato de quem? Do Gui e da Carol? Consegui! É o que no pão, Gui? Puxa aí, vamos ver. Queijo, ovo, umas batatas fritas muito saudáveis, da Carol a mesma coisa. Olha, vem aqui. Eu vou até pôr aqui, ó. E eu derrubei o suco de laranja. Falei pro Marcelinho não fazer sujeira e fiz. Ah, ele fiz. Mas a gente pode culpar o menor. Mas foi culpa do pequeno. Sempre é culpa do menor. Fito! Obrigada. Ó, chegou o meu. É um toste com creme em cima. Ovos mexidos. Bacon. É salsicha ou linguiça isso? Linguiça deve ser, né? É salsicha. E panquequitas com ovo. Ovo não. Acho que essa daqui é só panqueca, né? É, só panqueca. E é panqueca. Arrebenta aí, amor, vai. E vocês gostaram? Já comeu? Senta aí, bonitinho. A gente vai ensaiar daqui. Tem uns molhos. Você vai querer de quê, Marcelo? Um, dois, dois, dois. Vai, que eu quero filmar esse momento seriado americano. É de quê? Não sabe? Uh, que bonito. Tá bom, amor, né? É doce demais. Deve ser doce isso. Vai, vamos lá. Mamãe, não tem de quê. É bom? Bom. Deixa eu ver. Na frente da sala, mas você não pode. Dá um pedaço. Tá bom. Não dá um pedaço. Não dá um pedaço. Tá bom. Tá bom. Aprovado. A gente acabou de sair da Ross. Eu não achei nada pra mim lá Comprei só meia O Marcelo que comprou tênis Comprou bastante coisa Ele que não é de comprar, tá saindo melhor que eu já Né amor? Agora a gente vai na Best Buy A gente vai ver Estamos vendo se a gente vai pegar uma câmera ou não Não vai poder filmar Então até daqui a pouco Papai, onde a gente tá? O que é aqui? Paraíso de quem? Marcelinho Olha o carrinho Só coisa de Avengers E aí Carol, paraíso? Paraíso Cadê o menino? Os brinquedos são muito mais baratos Ei É filme É filme É, fala oi pessoal Eita, cuidado Não, não é só isso aqui Vai, chutar Você quer que eu tire? E aí que você tá indo? No altinete Depois na volta Você precisa vir aqui? Ei, mãe Olha oi Marcelinho fez a festa Na Toys Agora, ó Quem vai fazer a festa? A gente A gente acabou de chegar no Premium Outlet Eu preciso muito de um tênis Porque eu sou atua de sapatilha E amanhã tem parque E não dá pra encarar parque de sapatilha não Tá todo mundo animado pra conhecer o Outlet A gente não comeu ainda A gente tá só com o café da manhã do iPhone Não, tá nem café da manhã A gente passou em casa Pra pegar a mala E aí eu dei uma papinha pro Marcelinho Ainda bem que eu trouxe Então ele já comeu Eu trouxe uma mamadeira também Que tá ali A gente passa fogo Não importa Mas ele não Ele não pode É com pão Morta com farol Agora a gente vai comer Aqui A gente vai comer aqui No Chicken New Orleans Você vai papar o que? O que você vai papar? Eu vou papar no carrão A gente não comprou muita coisa De novo o Marcelo comprou mais que eu Ele tá sendo um comprador melhor que eu Eu comprei só um tênis Porque eu não tô aguentando de dor no pé E amanhã tem parque Tem que usar E a Carol também, né Carol? Só um tênis As mulheres estão moles O Guilherme comprou já roupa também A gente tá A gente tá devagar Mas Tem muitos dias ainda Muita água pra passar embaixo dessa ponte Eu ia filmar Mas eu comecei a comer antes A fome é demais E o Marcelo a comida dele é a mais saudável Porque é uma salada Saudável, né? Saudável